Eu sei que tenho muitas garotas Todas camadinhas por mim E todo dia é uma agonia Não posso mais andar na rua é o fim Eu era menino, não tinha tal Mamãe passou açúcar em mim Sei de muito broto que anda louco Pra dar uma bitoca em mim E na verdade, na minha idade Eu nunca vi ter tanto froto assim Eu era menino, não tinha tal Mamãe passou açúcar em mim Mamãe passou açúcar em mim Eu sei que tenho muitas garotas Todas camadinhas por mim E todo dia é uma agonia Não posso mais andar na rua é o fim Eu era menino, não tinha tal Mamãe passou açúcar em mim Sei de muito broto que anda louco Pra dar uma bitoca em mim E na verdade, na minha idade Eu nunca vi ter tanto froto assim Eu era menino, não tinha tal Mamãe passou açúcar em mim Mamãe passou açúcar em mim Mamãe passou açúcar em mim Oh yeah! Mamãe passou açúcar em mim 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 Obrigado.